E aí família, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que por favor você deixe like, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e ative o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo. Hoje vai ser um vídeo rápido, sem edição, tá? Recebi a informação aqui, na verdade eu estava preparando um roteiro pra fazer pra vocês porque soube aí ontem à noite, né, que o CR não tinha acertado com o Palmeiras, que o CR tinha desistido, virado as costas e não quis pegar o Palmeiras. Dizem que ia continuar no Bahia, então eu ia dar uma satisfação pra vocês. Até porque eu tinha falado em alguns vídeos aí, falei, gente, falta bater o martelo praticamente. Tá todo mundo falando, imprensa, jornalistas, todo mundo falando que já estava praticamente certo. Mas é aquilo, né, Palmeiras é uma caixinha de surpresa. E aí eu acordo de manhã, agora bem de manhãzinha mesmo, acho que era sete e pouca da manhã e já saiu a informação que nós temos um novo nome, que seria o Anderson Barros, gente, do Botafogo. Ele pediu demissão ontem à noite também, acho que ontem, do Botafogo. E aí, pelo que tudo indica, já conversou. E enquanto, né, o CR estava em decisão aí com o Palmeiras, sabia se não sabia se ia pegar ou não, o Gagliotti já tinha conversado já com o Anderson Barros. E aí, assim que o CR desistiu, ele já conversou. E a informação veio agora de manhã, né, eu até peguei aqui, que a primeira coisa que eu faço é abrir o Twitter. E o Rafael Delmanto, ele é setorista do Palmeiras, ó, ele publicou aqui dizendo que Anderson Barros é o novo diretor de futebol do Palmeiras e está chegando em São Paulo agora para assinar, para assinatura do contrato. É, como eu acabei de falar, o Palmeiras é uma caixinha de surpresas, gente. Então, a gente pode estar falando, que nem saiu essa informação, é, ele é o novo diretor do Palmeiras, está chegando para assinar. Mas ele pode chegar aqui e conversar pessoalmente com o Gagliotti e virar as costas e ir embora. Como pode até eu subir esse vídeo também já ser oficial, entendeu? Então, tipo, é uma bagunça, na verdade, é uma bagunça. Não era o nome, tá, porque não era o nome que eu aqui do canal tinha pensado ou queria. Acredito que você também não. Mas, gente, não vou julgar o cara, não vou dizer, ah, vou tirar pedras, nossa, não era para ser ele, não sei o quê. Nós temos que dar espaço, nós temos que esperar o cara trabalhar. Assim como o Serri, eu vi muita gente criticando e falando, ah, também não queria ele. Então, nenhum nome, nenhum nome aqui seria unanimidade. Ah, esse daí, beleza. Nós, todo mundo, toda torcida quer. Eu acho que ninguém. Ele fez um trabalho muito ruim no Botafogo, mas nós não podemos colocar o Botafogo como parâmetro, gente, a situação do Botafogo hoje, a situação financeira do Botafogo hoje é muito ruim. Então, não tem como ser parâmetro para nada, né? Ele também fez uns outros trabalhos em outros clubes, também não saiu muito bem, mas não dá para comparar financeiramente hoje o Palmeiras. Parece que ele tem uma boa visão de mercado e ele tem uma filosofia de trabalhar. Ele é bem respeitado. Então, vamos esperar para ver se com um pouco ou mais do dinheiro das condições financeiras do Palmeiras, ele consegue trazer alguém, né? Que a gente espera, que a torcida espera. É só uma coisa que ficou aí, é uma pulga atrás da orelha. E eu vi essa informação também hoje, a hora que eu acordei. Que, segundo, parece que foi o Alexandre Matos, é isso mesmo que vocês estão escutando. Não estão escutando errado, não. O nosso ex-diretor de futebol, que foi conversar, que indicou o Barros, né? Então, eu fiquei pensando, a que ponto chegou a sociedade esportiva Palmeiras de um ex-diretor indicar alguém para o cargo? Então, eu fiquei com isso, gente. Com essa dúvida aí, tá? Eu fiquei mesmo pensando nisso. Não me surpreenderia se isso fosse verdade, porque vocês sabem muito bem que o nosso presidente, ele é apenas uma marionete, né? Ele é um poste ali. E muitas vezes já me falaram que quem mandava lá dentro era o Alexandre Matos. Foi por isso que o Galeotto segurou ele ao último, ao extremo. Então, não me surpreenderia mesmo se esse nome tivesse sido indicado pelo nosso ex-diretor, de futebol, para você ver a bagunça que está. Eu não sei, eu acho que o próprio Galeotto está cavando a própria cova, assim como o Alexandre Matos fez. Mas eu não vou, por conta disso tudo, eu não vou meter o pau e falar, nossa, não, pelo amor de Deus, não é o nome, não sei o quê. Porque, gente, nós temos que esperar o cara trabalhar. Eu fui obrigada a acertar o Menezes aqui no Palmeiras? Eu fui obrigada, você, torcedor, foi obrigada? Por que não dar oportunidade para um cara aí trabalhar, né? Vamos ver, gente. Eu, como eu disse, não seria o nome que eu contrataria. Eu tentaria, com certeza, o meu nome seria o Escuro, mas não tinha como. Ele renovou lá com o Bragantino. Mas o que me deixa também, um pouco com essa dúvida, é porque todos desistiram do Palmeiras. Não foi que o Palmeiras não deu certo na negociação, salários, nada, não. Eles não quiseram pegar a bucha, né? Eles não quiseram pegar o Palmeiras. Mas preferiram ficar na zona de conforto deles. Assim foi com o Serra, assim foi com o diretor do Internacional. Assim foi com o Escuro. Então, gente, é complicado, né? Eu tenho medo um pouquinho do ano de 2020. Não consigo ser otimista, igual uns estão falando, não. O ano vai ser blá, 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 beleza. Vai ser só alegria. Gente, desculpem, mas não consigo ser otimista a esse ponto. E admiro você que consegue. Tá, mas assim, é só a minha opinião mesmo. Eu não poderia deixar de gravar para vocês. Que é isso, gente. Então, pode ser que eu poste o vídeo aqui agora e já seja oficial. Até porque o Palmeiras queria definir primeiro o diretor para depois definir o técnico, né? Inclusive, o Sampaoli ontem foi mandado e pediu as contas lá do Santos. Então, está disponível no mercado. Pode ser que seja ele mesmo? Vamos ver. O Palmeiras queria anunciar primeiro o diretor para depois anunciar o técnico. Então, gente, a informação era essa, tá? Deixe o comentário de vocês aqui. Eu quero ver se vocês estão satisfeitos com isso. Se vocês não estão satisfeitos com isso. E é isso, pessoal. Vamos aguardar para ver. Não tem mais o que fazer. Nós não podemos fazer nada. Só torcer. Bom, gente, o vídeo era esse. A informação era essa. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. E avante, palestra!